Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E estamos embarcando em mais uma aventura. Dessa vez era uma viagem que eu já queria fazer há algum tempo. E estamos embarcando para Buenos Aires, Argentina. Estou aqui já na área de embarque, esperando. O voo deve acontecer daqui mais ou menos uma hora e meia. E eu estou muito feliz, gente. Sério, de verdade. Porque já era uma viagem que eu queria fazer. E eu vou mostrando todos os detalhes, compartilhando com vocês. E, é claro, vai ter todos os detalhes no Instagram. Então é importante que vocês me acompanhem por lá. Porque dicas de restaurante, dos lugares, com mais detalhes, vai estar por lá. Mas tudo que eu puder deixar aqui no canal registrado, eu vou deixar também para vocês. Mas estou muito feliz. E aí eu vou compartilhando tudo com vocês. Gente, olha esse hotel que maravilhoso. Aqui é a entrada. Aqui já temos o banheiro. Gente, sério. Olha que charme o banheiro. Gente, eu estou apaixonada. De verdade. Olhem esse espelho. Olhem esse espelho. Meu Deus, vou gravar todos os meus looks. Todos. Todos os meus looks aqui. Olha o tamanho desse quarto, gente. Sério. Olhem o tamanho desse quarto. Olha que graça. E aqui ainda tem uma cozinha. Mini cozinha, gente. Micro-ondas. Um vinho. Gente. Sério, eu estou... Eu amei. Amei, 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 amei. Olha o tamanho desse quarto, gente. Que maravilhoso. Vamos abrir aqui. Estou apaixonada. Olhem essa varanda. Gente, olhem essa varanda. Não, sério. Assim, maravilhosa. Olha isso. E agora que eu abri a janela aqui, toda essa parte, olha a claridade que está no quarto. Eu nem liguei as luzes, nada. Gente, sério. Eu estou assim, chocada. Olhem isso. Perfeito. Juro, juro, juro. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Aqui. O Hotel Ícaro. Gente, sério. Olhem isso. Que demais. Nossa, estou muito apaixonada. Tô muito apaixonada.